Olá internautas, bom dia a todos. Moto é furtada em Guaxupé e câmeras flagram a ação criminosa. Nós voltamos já já depois dos comerciais, quem é ligados? Cabos elétricos a preço de fábrica. Isso mesmo, a RG Flex é a loja da fábrica. Além dos cabos, temos materiais elétricos. Atendemos Guaxupé e região. São João Supermercados. São João Supermercados. Aqui você está em casa. Oferecimento, Casa Grande Calçados, áudio já, publicidade e eventos, Pereira Tintas, Guaxupé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas. Além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa. É isso aí, voltamos então com imagens do local. Olha lá, o rapaz saindo na moto, olha lá. Furtou a motocicleta. Essa moto foi furtada na avenida Dona Mariana, em Guaxupé, no sudoeste de Minas. A Fã 125, placa HHW 0E97, pertence a um motoboy que precisa da moto para trabalhar. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia através do 190181, no disco de denúncia, ou diretamente na polícia civil. Está aí as imagens do rapaz que, do cara que acabou furtando a moto, olha lá. Ele chega lá, já está saindo. As câmeras não pegaram direito, mas está aí a ação do meliante. Então, se alguém tiver alguma informação dessa motocicleta, pode entrar em contato com a polícia. Diz aí o que fazer, Dona Leonor. Vou tirar a água parada do vaso de flor. Diz aí o que fazer, Seu Bartolomeu. Vou tirar a água daquele pneu. Diz aí o que fazer, Dona Natália. Vou tirar a água parada lá daquela calha. Diz aí o que fazer, meu amigo Rafa. Vou tirar a água parada daquela garrafa. Pó, para, pó, para, pó, para, pó, para. Com essa dengue que não é legal. Seu mosquito, esse samba, eu não vou dançar. Sai do fundo do nosso quintal. Iniciativa Prefeitura de Guaxu.